Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, abraçados no ideal espírita, que Jesus nos abençoe e nos sustente na sua paz. Os últimos 30 anos têm sido profícuos na ciência acadêmica, no que tange ao estudo da neurociência e da neuroradiologia. Em vários rincões, em especial nos Estados Unidos da América do Norte e no Brasil, pesquisadores ergueram-se no sentido de aprofundarem a sonda da pesquisa dos fenômenos da consciência, dos fenômenos psíquicos e, por que não, dos fenômenos de natureza mediúnica. Notadamente, duas vozes se levantaram da Universidade da Pensilvânia, entre outras instituições às quais pertencem, na voz dos doutores Vincent Krauss e Andrew Neuberg, que se puseram a pesquisar sobre a evolução filo-estequiogenética do córtex cerebral, os mecanismos que promovem a evolução genética, molecular, atômica, das estruturas que formam o sistema nervoso central, observando em suas análises radiológicas, mapeando o funcionamento cerebral durante a sua atividade, fazendo observações muito peculiares, que eles fizeram lançar uma primeira obra, agora seguida por muitas outras, com o título Why God Don't Go Away? Porque Deus Não Vai Embora. Nessa análise, Vincent Krauss e Andrew Neuberg propuseram uma avaliação muito curiosa. Eles perceberam, utilizando-se da anatofisiologia comparada, estudando a evolução da formação do sistema nervoso em toda a natureza até o Homo sapiens, sapiens, a nossa geração, puderam observar que o cérebro apresenta uma característica muito especial na condição do reino ominal. Eles puderam observar que no reino ominal, o córtex cerebral apresenta a característica única, singular, de reconhecer a divindade, reconhecer o conceito da divindade, a ideia da divindade. Então eles se lançaram a uma proposta, fazer uma análise de, primeira opção, a evolução estéquio e filogenética que formou o cérebro dos seres humanos, ela ocorreu ao acaso e permitiu que o cérebro humano criasse um conceito de Deus ou, segunda opção, Deus fez com que a evolução ocorresse de tal forma que o cérebro, uma vez formado na condição ominal, pudesse reconhecer o seu Criador. Foram as duas propostas que eles lançaram, passando a mergulhar em estudos fisiológicos e da imagem que permitiram observar essa característica fundamental que não ocorre em outros animais, que não ocorre em outros metazoários e nem tampouco nos outros seres vivos. Dentro dessa proposta, eles observaram que a natureza humana contrariava a lei do acaso, assim como outros eméritos cientistas observaram no passado, nas décadas de 70, década de 80, do século passado, que o acaso não se repete e que, ao contrário do acaso, que não se repete, dentre as miríades de possibilidades de escolha de um caminho evolutivo, de uma adaptação evolutiva, todos os seres parecem sempre escolher, dentre as várias possibilidades, a possibilidade melhor, que se adapte de forma mais eficiente para atingir as culminâncias da vida e as finalidades a que a vida se propõe. Então, ao contrário do acaso que era popularmente aventado como responsável pelos fenômenos evolutivos, os físicos, os matemáticos e agora os neuroradiologistas e neurocientistas puderam observar que, ao contrário do acaso, o propósito passou a ser a sentença matemática de dominância e de relevância. Não existe acaso dentro das leis divinas. Existe o acaso como possibilidade matemática, como pré-condição para que nós entendamos a estrutura do propósito que é o que rege, no final, essa equação evolutiva que faz com que cheguemos a nós. Existe um princípio na natureza que é um princípio antrópico que faz com que se acabássemos todos nós de existir, se todos os seres sencientes deixassem de existir e sobrasse apenas uma molécula de proteína, de protoplasma, um raio de sol, uma fagulha elétrica e, em 100 milhões de anos, nós teríamos um outro homem caminhando sobre a Terra por este princípio antrópico que é um princípio biológico. Então, observando esse princípio antrópico, os neurologistas puderam observar igualmente que, nesse processo evolutivo, o córtex cerebral se desenvolveu para reconhecer a divindade e que isso não poderia ser obra do acaso. Culminando com mais um elemento do propósito matemático, físico, biológico, esse propósito organizou um córtex que permite aos indivíduos intuírem, pressentirem, refletirem, pensarem a ideia de Deus. Mas, prosseguindo nessas pesquisas, como, por exemplo, ele apresenta no livro Nascido para Acreditar ou para Crer, Born to Believe, entre outras obras agora, já em várias livrarias ao redor do mundo, os pesquisadores conseguiram observar nos estudos de neuroimagem outro fenômeno peculiar, os indivíduos que têm em sua natureza comportamental dificuldade de terem o conceito de divindade claro em suas consciências, aqueles que se dizem ateus com mais firmeza, com mais convicção, e os indivíduos que relatam não terem sentido existencial, não perceberem se a vida tem um sentido e que sentido seria esse diante das possibilidades da vida, os indivíduos que acordam para trabalhar, trabalham para custear as suas despesas, regressam ao lar, realizam as suas necessidades biológicas, quais sejam dormir, acordar, alimentar, entre outras, dormem para trabalhar no dia seguinte, mas que não veem nisso um movimento sutil, com um propósito mais elevado, que não tem essa sensação íncita, apresentam durante os exames de ressonância magnética, os exames de tomografia por emissão de hipósetrons principalmente, apresentam um fenômeno muito curioso, as áreas responsáveis pelo funcionamento da pineal, da glândula pineal, e de algumas regiões do diencéfalo e do cérebro límbico, apresentam hipofuncionamento, abaixo, apresentam diminuição da intensidade de fixação nas imagens, mostrando que elas não estão em funcionamento adequado, como nos indivíduos que creem em Deus, que pensam em Deus, religiosos ou não, e nos indivíduos que têm na vida um propósito, que têm na vida um sentido existencial, que acordam para trabalhar, sim, para custear as despesas, sim, mas que entendem que o seu trabalho tem uma relevância para a vida, e que não acordam apenas como obra do acaso, que não foram gerados por um acaso, e que por um acaso um dia também irão morrer. Os indivíduos que têm essa sensação de vazio existencial, e os indivíduos que não reconhecem a Deus, apresentam hipofuncionamento da glândula pineal e de algumas outras estruturas cerebrais. Então, é muito curioso, porque observamos um correspondente orgânico no cérebro que é responsável por espelhar uma característica comportamental daquele espírito encarnado que tem na sua indumentária física, na sua infibratura molecular, a capacidade de espelhar o seu psiquismo ou o seu nível de adoecimento mental ou empobrecimento da percepção de Deus íncito e transcendente, imanente e transcendente. Outras pesquisas vieram acontecendo ao longo desses quase 30 anos que puderam observar os mesmos fenômenos em outras áreas que são muito curiosos. E a neuroradiologia vem auxiliando a, nesses 30 anos, esquadrinhar profundamente os fenômenos da mediunidade. No Brasil, na USP, notadamente com o doutor Sérgio Felipe, mas também com o Júlio Preto Pérez e outros pesquisadores, em associação a Andrew Neuberg e Vincent Krauss, ao doutor Alexander Moreira de Belo Horizonte igualmente, puderam observar os pesquisadores que, diante dos fenômenos da mediunidade, os mesmos fenômenos estranhos acontecem contrariamente ao que se era esperado dentro da fisiologia neurológica habitual. Por exemplo, é curioso observar que o indivíduo que está em transe para psicografar, sendo mobilizado em determinadas áreas cerebrais, se é o indivíduo que pensa, se é o indivíduo que está fomentando o raciocínio, era-se de esperar que, durante o exame de neuroimagem, principalmente a tomografia por emissão de pósitrons, porque os pósitrons, mal comparando, são como elétrons de carga positiva que são emanados do córtex no ato do pensamento e do fluxo psíquico dos neurônios, era-se de esperar uma maior emissão de pósitrons das áreas cerebrais responsáveis pela inteligência quando o indivíduo descrevesse. Mas no fenômeno da psicografia acontece uma coisa muito curiosa. A área cerebral da inteligência do médium é a área que apresenta ao exame de neuroimagem a maior porcentagem de isquemia parcial, de diminuição do fluxo do oxigênio, demonstrando que não é o cérebro do médium que está pensando, porque o fluxo maior de pósitrons fica em outras regiões que permitem a ele a fluidez do pensamento e a escrita sem o concurso do seu próprio raciocínio, mostrando que não é ele que pensa no ato da escrita da própria mensagem, mas que ele é o veículo elétrico através do qual a mensagem é decodificada, mostrando que o médium é um modem, um modulador demodulador de ondas, que consegue traduzir os sinais do campo espiritual para o campo elétrico das células cerebrais e desse para a escrita no papel. Então é muito curioso porque a neuroradiologia longe de provar a inexistência da espiritualidade, longe de refutar as teses do espiritismo, vem comprovando através de fenômenos físicos, características neurológicas que nós só encontraríamos as descrições na década de 40 através das mãos de Chico Xavier com a psicografia do espírito André Luiz na sua série em que avalia a vida no plano espiritual e as relações da mediunidade, como descrevem mecanismos da mediunidade com muita propriedade, em evolução em dois mundos e em várias outras obras. Nós iremos observar exatamente a movimentação neuroquímica e elétrica que ocorre com o médium durante os fenômenos da execução da tarefa mediúnica. Na psicografia, por exemplo, acontece isto. Observe-se na neuroimagem uma diminuição do sinal na região correspondente ao pensamento, mostrando que não é o médium que pensa. Já o médium que é inspirado e que depende das próprias ideias para traduzir os sinais, tem uma estimulação parcial das áreas da própria inteligência. Mas o que é mais curioso e notável nos exames da neuroimagem que nos fazem refletir sobre isso é quando podemos comparar quatro tomografias por emissão de pósitron e essas quatro tomografias são de um paciente chamado controle, não portador em tese de mediunidade e não portador de qualquer doença, de qualquer transtorno na área mental. Um segundo indivíduo portador de mediunidade dignificada em trabalho adequadamente educado pela doutrina espírita a serviço de Jesus. Um terceiro indivíduo que padece doenças mentais, esquizofrenia e que nele não foi localizado nenhum transtorno espiritual de imediato. E um quarto paciente em que se apresentam transtornos mentais e o fenômeno obsessivo já diagnosticado pela avaliação que a doutrina espírita nos permite identificar. E é muito curioso o que acontece durante a observação das neuroimagens. Porque o nosso cérebro é dividido em regiões. Ele evoluiu desde os primeiros organismos até nós. Então ele possui áreas cerebrais muito primitivas. O paleoencéfalo, o arqueencéfalo, que são responsáveis pelas funções básicas, pela respiração, pelo batimento cardíaco, por funções instintuais primeiras. Nós vamos ter uma evolução do arqueo do paleoencéfalo até chegarmos no giro pré-frontal, o ápice da evolução dentro do nosso processo evolutivo, até hoje, onde nos encontramos. Então vamos observar um fenômeno muito especial. Os indivíduos portadores de mediunidade, dignificada, em atividade mediúnica durante a celebração e o exame positrônico, vão apresentar o aumento do sinal de positrons nas áreas responsáveis pela inteligência, pela memória, pelas associações, e a emissão será muito clara nessa região. Os indivíduos controle, não portadores em tese de mediunidade, isto porque sabemos que em maior ou menor grau todos somos médiuns, mas os indivíduos não portadores de expressões ostensivas da mediunidade que se colocam ao exame vão apresentar emissão de pós-vetrons nas áreas da inteligência, mas sem o mesmo fulgor do médium em transe, que terá muito mais áreas cerebrais em atividade no ato do exame. E, curiosamente, quando indagarmos do resultado laboratorial do indivíduo portador da esquizofrenia e do indivíduo portador de uma doença mental acompanhada do processo obsessivo, as imagens serão diferentes. Com um detalhe, a imagem do esquizofrênico apresentará emissão de pós-vetrons nas áreas cerebrais correspondentes aos instintos primários, aos instintos animalizados. Toda a região ancestral do cérebro no indivíduo esquizofrênico estará em atividade, mas as áreas superiores da razão não estarão em atividade completa ou nem estarão em atividade, pois que o indivíduo está detido no cárcere de transtornos mentais que impedem uma celebração adequada, que o fluxo nervoso se estabeleça de forma adequada por razões de ordem psíquica ou de razões orgânicas, com as causas prováveis diante dos mecanismos da prova, da expiação ou da mal utilização do livre-arbítrio durante a velejatura carnal. Mas os indivíduos que apresentam, além das questões psiquiátricas, uma problemática obsessiva, apresentarão a emissão de pós-vetrons nas mesmas áreas do doente mental anteriormente narrado, com a adição das imagens que vamos encontrar no médium em transe na neuroimagem, mostrando que existe um duplo mecanismo dele e um mecanismo associado que é invisível aos aparelhos ainda, mas que mostra a sua influência eletromagnética elétrica naquelas células do córtex cerebral. Então chegará o dia, certamente, em que nós poderíamos auxiliar o indivíduo propondo até mesmo um exame dessa envergadura para fazermos um diagnóstico e ajudarmos a mais de um indivíduo. Porque muitas vezes aquele que está à nossa frente está acompanhado de entidades perturbadoras que merecem e precisam do nosso socorro. Porque não são obsessores, tornaram-se obsessores pela mal utilização do nosso livre-arbítrio. Os obsessores não são os demônios do passado que nos perseguem por um capricho do mal. São aqueles a quem o nosso egoísmo, a quem o nosso orgulho feriu e que nos buscam para que nós façamos uma análise comportamental profunda. Sejamos obrigados a uma psicanálise de profundidade através do mecanismo da dor. Então, quando as neuroimagens permitem ao indivíduo observar o funcionamento cerebral do médium em atividade e do médium atormentado pelo fenômeno obsessivo, isso é profundamente válido para o espiritismo como comprovação científica. E para nós, para entendermos cada vez mais como se dão os intricados e complexos mecanismos neuroeletroquímicos não somente do nosso pensamento nesta indumentária, mas na questão própria da mediunidade. Então, devemos a esses cientistas e muitos outros cujos nomes nos perderíamos em citar vários e que têm se tornado mais ou menos populares graças aos cinemas e aos programas que têm apresentado cada vez mais, inclusive diante de nações conhecidamente protestantes como é o caso dos Estados Unidos da América do Norte com sua maioria protestante demonstrando que a mediunidade e a espiritualidade são inerentes à natureza humana, não pertencendo a este ou aquele credo religioso, a essa crença ou aquela descrença, mas pertencendo ao espírito imortal e se revestindo da infibratura da carne para manifestar-se e intelectualizar a matéria no plano onde ora morejamos. Então é muito importante refletirmos sobre a grandeza que estamos vivenciando nesse momento da ciência desses últimos 30 anos para cá quando esses cientistas ousam aprofundar a pesquisa para demonstrar as teses que estavam confinadas ao círculo estreito do espiritismo porque embora para nós não seja novidade a palavra mediunidade não seja novidade para nós a palavra espírito é imprescindível que como dizia Emmanuel não que o espiritismo seja a religião do futuro mas seja o futuro das religiões que os conhecimentos congruam na direção da verdade não como elemento absoluto mas que os modelos de verdade se aproximem cada vez mais daquilo que nós concebemos como sendo o fenômeno real que acontece diante dos nossos olhos até porque como dizia o desencarnado e sempre querido Hermínio Corrêa de Miranda espírito tem até na casa espírita não tem só na casa espírita e como espírito tem até na casa espírita é imprescindível que nós compreendamos que as individualidades que somos ao redor do globo terrestre encarnados e desencarnados somos consciências como somos consciências somos fulcros geradores de campos eletromagnéticos inteligentes que se intercomunicam que são copartícipes entre eles de tal forma que o nosso irmão Assarrui quando trouxe o poema referindo que não é possível tocar uma flor sem que nós incomodemos uma estrela torna-se cada vez mais evidente aos nossos olhos fazendo-nos refletir que esses exames que parecem nos distanciar do místico nos distanciar do sagrado nós imaginarmos neuroradiologia da espiritualidade parece um tema tão materialista um tema tão pobre e seria pobre se apenas colocássemos imagens à tela das tomografias imagens que quase nenhum de nós dominamos a compreensão porque são imagens complexas que somente os especialistas em radiologia teriam condição de destrinchar com clareza para nós mas imaginarmos a finalidade princípua disto a finalidade superior diante disso que é efetivamente mergulharmos na convicção daquilo que somos é chegado o momento para todos nós diante da revolução das neuroimagens assim como da evolução dos físicos que vem pesquisando as dimensões paralelas a vida nessas dimensões entre outros elementos que se associam à neurologia à informática mostrando que nós somos holons unidades de evolução informacional e coparcipativo a todos que nos circundam é imprescindível que nós tomemos este conhecimento para nós e não fiquemos presos mais à ideia lamentável embora respeitável até certo momento da crença aquele que crê hoje amanhã pode não crer aquele que crê hoje amanhã pode tombar num processo depressivo e descrer pode passar por um revés muito grave da vida e descrer mas o indivíduo que se conscientiza da própria mortalidade ele ultrapassa o crer na direção do saber e na medida em que sabe ele adquire aquilo que Kardec efetivamente chamava de fé raciocinada a única capaz de enfrentar a ciência e a única capaz de enfrentar quaisquer desafios da vida face a face por todos os ervos da eternidade porque não se trata mais de crer não se trata mais de pensarmos se é possível não se trata mais de especularmos trata-se efetivamente de encontrarmos os elementos que constituem a verdade então observemos num primeiro momento Vincent Krauss e Andrew Neuberg indagaram se o cérebro se construía para ao acaso passar a acreditar numa ideia de divindade ou se era Deus quem criava o cérebro e o fazia evoluir até o ponto que o reconhecesse e eles começaram a observar na questão da matemática probabilística a ausência do acaso em nome do propósito e viram que o acaso possibilidade rumava na direção do propósito evolutivo novamente que não apresentam que não apresentam mediunidade ostensiva nenhum transtorno grave os indivíduos apresentam um funcionamento elétrico das células cerebrais e um funcionamento químico das glias que é diferente do indivíduo portador de uma mediunidade ostensiva que é diferente de um indivíduo portador de uma patologia e que é diferente do indivíduo portador de uma patologia com o fenômeno obsessivo associado então nós ficamos muito à vontade para conhecer esse fenômeno ficamos muito mais à vontade para observar que outrora nós éramos os demônios e os bruxos que merecíamos perseguição depois passamos a ser os doentes psiquiátricos ou os epiléticos que mereciam internação e o próprio fenômeno vem se apresentando de forma autônoma a ciência demonstrando que nós podemos ultrapassar a fase da crença vencer a fase da crença que é respeitável para muitos que dela necessitam mas nós fomos convocados a não duvidar nós fomos convocados efetivamente a não guardarmos mais dúvida acerca dos fenômenos imaginemos nós quão grandioso é quão belo a oportunidade que nós encarnados e desencarnados estamos vivenciando agora neste planeta que já observou os fenômenos das mesas girantes com Kardec no século 19 que contemplou as irmãs Jaffé e Bodin que contemplou Madame Collignon que observou a irmã Cedifaux médium jovens em psicografia nós vamos observar o passado de William Crookes que enquanto descobriu os raios catódicos também desfraudava a materialização tangível da qual era capaz de colher sangue cortar tecido de um espírito materializado e tudo isso que muitas vezes ainda é tomado como um conto de fada estranho mesmo por espíritas que buscam o seio da doutrina e que quando leem um livro parecem não sentir as fibras da alma tocarem de forma diversa como o próprio Allan Kardec diria enquanto alguns ouvem melodias outros apenas ouvem sons há tantos que leem a literatura espírita e perguntam será que foi assim mesmo que o fenômeno ocorreu? Será que é assim mesmo que a coisa ocorre? E a ciência traz um novo tapa com luva de pelica na nossa descrença e vem mostrar com a neuroimagem uma nova sucessão de fenômenos não os mesmos fenômenos a se repetirem monotonamente mas uma nova sucessão de fenômenos nunca antes observados porque não podíamos observar porque não havia essa tecnologia para que pudessem ser contemplados para que nós derrubemos de uma vez por todas as nossas dúvidas não se trata mais de crença e sim de conhecimento podemos dizer que o indivíduo quando é adepto do espiritismo que ele ignora determinados elementos mas o próprio indivíduo espírita não deveria utilizar a pecha do eu não creio como o espírita deve ser um homem de filosofia e um homem de ciência a palavra acreditar ou crer o verbo acreditar e o verbo crer não deveria ganhar para nós a conotação que era utilizada anteriormente porque um homem de filosofia e um homem de ciência por mais que ele deseje crer ou descrer ele imprescindivelmente necessita conhecer o conhecimento a abertura de horizontes permite tamanha convicção ao indivíduo que ele pode não estar mais indene às dificuldades da vida ele pode não estar mais indene às lutas às provas às expiações passaremos por doenças vamos envelhecer passaremos por provas dificuldades uma série de expiações imprescindíveis que são a determinação do jugo suave e do leve fardo para que nós não enveredemos por caminhos que no passado nos fizeram escravos de loucura e de autodestruição mas temos dentro dos três braços que compõem a doutrina espírita braços do mesmo tamanho e que não podem ter braços diferentes sob pena de que esse tripé tombe ciência filosofia e religião nós temos o braço da ciência ao lado da filosofia não para nos materializar não para negar a nossa essência imortal mas para nos dar a confirmação positiva de que nós podemos ficar absolutamente tranquilos com a nossa imortalidade que nós podemos nos conciliar com o sagrado através da positividade da ciência nunca a ciência foi tão sagrada e tão religiosa como na atualidade porque exatamente nesse momento em que ela parece rumar para o grande materialismo ela vem comprovar exatamente o contrário que o materialismo realmente faleceu por falta de matéria e que nós somos campos inteligentes no rumo de uma gloriosa destinação que nos aguarda então é muito importante que nós reflitamos sobre isso quando nós lemos André Luiz e vemos André Luiz descrever em Missionários da Luz por exemplo no capítulo A Glândula Epífise ou no capítulo O Psicógrafo quando André Luiz descreve o fenômeno da mediunidade e o médium em transe aparentando o semidesencarnado como o próprio André Luiz narra ele contempla a glândula pineal irradiando uma luminescência muito especial formando raios que se assemelhavam a lótus emergindo do lodassal das falsas conquistas humanas nós não podemos deixar de nos emocionar quando o doutor Sérgio Felipe mostra por A mais B que cristais líquidos de hidroxiapatita dentro da glândula pineal nas baleias e nos golfinhos permitem captar como um sonar as ondas mecânicas da água que são moduladas e demoduladas para o cérebro desses animais para que eles se localizem na sua trajetória submarina que as andorinhas que possuem a glândula pineal com cristais de hidroxiapatita conseguem transformar informações do campo magnético da terra sequestrando informações que são transduzidas em sinais elétricos para que andorinhas se localizem no voo e no trajeto que deve cumprir até o seu destino e que os seres humanos são portadores dos mesmos cristais dentro desta glândula para que ele consiga modular e demodular ondas espirituais em ondas elétricas e cerebrais é de uma beleza incalculável é um patrimônio inestimável que nós estamos podendo usufruir nos dias de hoje então a reflexão sobre a finalidade disso é muito grave porque fazer ciência é um desafio principalmente em nossas terras mas a consequência ética religiosa das consequências disso e das conclusões disso é que nos conclamam a nos sentirmos muito tranquilos diante da nossa imortalidade porque agora não precisamos crer não precisamos esperar a morte para viver a vida eterna passamos ter a absoluta consciência de que já estamos vivendo agora a vida eterna nesse exato instante então o que estamos fazendo da vida eterna que nos resta porque ela é eterna o que estamos esperando de nós mesmos a partir deste conhecimento é muito curioso fazermos essas reflexões porque nós temos o poder de modificar a nossa realidade alguns pesquisadores em Washington reuniram um grupo de monges e puseram esses monges em meditação durante um período de tempo em laboratório pedindo que esses monges realizassem preces para diminuir 25% somente da criminalidade naquele dado mês da pesquisa nos Estados Unidos naquela cidade não em outra após o período de meditação eles observaram que a criminalidade havia descido exatamente 25% não 26 nem 24 imaginemos o alcance que nós teremos ao nos darmos conta de fato ao realizarmos em nós a experiência de Deus percebendo que essas pesquisas vêm para nos mostrar aquilo que Jesus nos disse vós sois deuses vós fareis tudo aquilo que eu faço se tiver desfé e quando nós compreendemos que fé não é crer é fidelidade aquilo que se conhece congruência não somente coerência mas congruência quando as nossas emoções quando os nossos pensamentos e os nossos atos congruem nos tornando propósito quando nossas atitudes caminham como propósito então é nesse momento que a ciência vem abrir esse leque de possibilidades para que nós não digamos por aí como muitas vezes a gente escuta e é triste de ouvir que Kardec está ultrapassado precisa de uma revisão que André Luiz não é exatamente aquilo eu venho escutando em alguns locais e sendo tomado com certo espanto quando os indivíduos dizem para nós que André Luiz descreve situações que não são reais são arquétipos são símbolos porque na verdade tudo são projeções da consciência eu tenho ficado preocupado com aqueles que se dizem espíritas e não percebem o fato da mediunidade como um fato real e que acreditam ser apenas uma projeção do inconsciente parecendo não haver estudado as bases científicas da doutrina mas hoje eu fico também à vontade antes eu me perturbava e ficava meu Deus isso é a moda pegar porque se tem uma coisa que a espírita gosta é de moda começa uma moda o pessoal embarca e aí eu me perguntava como será dos espíritas se essa moda de projeção de consciência pegar e uma moderna parapsicologia atormentada vier afastar os espíritos do espiritismo e aí os exames de neuroimagem vem dizer para nós nos tranquilizarmos porque se nós quisermos tirar os espíritos eles vão aparecer nos exames até de neuroimagem não há problema isso é consolador porque nos alivia dos pensamentos estapafúrdios que nós escutamos por isso o espiritismo não pode perder a sua perna ou o seu braço científico porque é exatamente o braço ou a perna que nos faz tomar pé da situação para não cairmos no embuste e no autoembuste de criarmos falsos raciocínios que colidam com aquilo que Allan Kardec nos trouxe e que permanece atual porque permanece útil e permanece útil porque não encerrou questões abriu possibilidades que somente agora nós estamos conseguindo comprovar essa é a grande questão é muito curioso quando nós observamos um paciente à nossa frente e esse paciente nos narra situações seja no SUS num consultório seja mesmo do atendimento fraterno de uma casa espírita e o indivíduo começa a nos narrar uma situação da sua vida começa a nos narrar uma situação emocional uma doença e nós com conhecimento doutrinário associado aos conhecimentos técnicos daqueles que são técnicos na área da saúde e que lá se encontram para esse mistério em que vamos escutando a narrativa do indivíduo e vamos observando que dentro daquela narrativa do quadro clínico é provável que se não for a causa existe uma concausa existe uma causa associada invisível aos olhos comuns que pode estar fomentando aquele processo de patologia no indivíduo e aí temos um recurso a mais porque os exames químicos não localizarão alteração os exames radiológicos comuns não localizariam nada mas imaginemos se nós pudermos fazer uma tomografia para avaliar um desequilíbrio neurológico de um indivíduo e a emissão elétrica cerebral nos mostrar que além de um problema orgânico que o indivíduo padece há indícios da presença de um agente espiritual também ferindo aquele indivíduo e nós oferecermos cidadania aos espíritos que merecem ser atendidos e tratados igualmente não somente os encarnados já podemos pensar sobre isso é muito curioso porque não paramos para pensar um alcance que isso terá um dia para nós ainda não temos isso no SUS para todos está dentro de um laboratório em pesquisa fechado com publicações que nem todos ainda têm acesso mas imaginemos o alcance disso mais para frente um pouco o que nossos filhos e netos poderão vivenciar a partir disto é muito curioso porque nós teremos à nossa disposição não somente uma eletroencefalografia que confunde médium e epilético no mesmo saco e nos impede de compreender o mecanismo elétrico da epilepsia e diferenciá-lo do mecanismo elétrico da mediunidade e que agora consegue ser mais bem preenchido com conhecimentos novos esse é exatamente o salto evolutivo que a revolução das imagens vem trazer para nós elas não nos vem apresentar nada de novo no que tange aos espíritos no que tange a tudo que nós já estudamos comumente não representa novidade a novidade é até quantitativamente pequena mas qualitativamente muito importante porque é o abrir dos horizontes para a comprovação o abrir os horizontes para a observação e a comprovação dos fenômenos da mediunidade então nós vamos fazer um pequeno break porque esse assunto eu acredito que mereça a indagação dos nossos irmãos e as dúvidas porque se relacionam com as doenças se relacionam com as questões emocionais naturalmente vão se referir aos processos obsessivos à mediunidade que é um assunto que quase ninguém tem dúvida quase ninguém sofre então deixamos aos irmãos alguns minutos para que eles nos perguntem diante dessas ocorrências todas de violência eu sempre peço a Jesus essa paz essa paz nos lares na sociedade nos movimentos políticos sociais e sempre acho que Jesus está agindo com a sua paz no dia seguinte a minha oração quando eu me deparo com alguma notícia de violência eu fico sempre pensando não é que Jesus não atendeu mas é que Deus permitiu que as pessoas agissem como elas querem com seu livre arbítrio porque Deus vai tirar sempre do mal um bem aí o senhor traz o exemplo dos monges que foram concitados a orar por 25% de diminuição da violência da criminalidade eu gostaria de te perguntar não sei se é uma pergunta ingênua como é que fica o livre arbítrio dessas pessoas propensas a cometer o crime o nosso livre arbítrio ele é absolutamente relativo a divindade por misericórdia e amor ela nos oferece o livre arbítrio cada vez maior à medida que nos tornamos incapazes de fazer o mal numa função matemática poderíamos dizer que a liberdade se amplia numa curva à medida que a incapacidade de fazer o mal também se amplia na assíntota abaixo então nós precisamos observar isso pensando num eixo cartesiano de ordenadas aqui apenas um modelo de raciocínio se nós observarmos isso devemos observar que o mal ele também está livre mas dentro de uma limitação porque observamos muitas vezes que os indivíduos que fazem o mal são utilizados como instrumentos de prova para outros sem que os saibam disto para eles eles estão no domínio da situação mas eles não sabem que eles não estão no domínio da situação existem inteligências acima deles que enxergam a situação em nível macro de uma forma muito mais completa e que entendem que embora eles não se beneficiem do mal ato eles beneficiam a terceiros com o mal ato e que eles retornarão para reparar isso numa outra oportunidade mas nada impede que todos melhorem e não haja necessidade do mal nós temos um veso de pensar um vício de que na lei de causa e efeito na lei do karma e que deveria ser substituída no nosso raciocínio pela lei física da sincronicidade que também Jung descreveu que é muito mais completa do que a causa e efeito linear porque ela é multi-causa e multi-efeito nós iremos perceber que no momento em que um indivíduo se transforma moralmente ele necessariamente transforma o mundo em que ele se encontra então existe o livre-arbítrio pessoal e existe um livre-arbítrio coletivo de que quando eu me modifico eu naturalmente vou impelir as minhas engrenagens físicas a modificar as engrenagens físicas ambientes então eu não estou interferindo no livre-arbítrio pessoal do bandido eu estou modificando um patamar vibratório coletivo que também vai tanger as cordas sensíveis daquele espírito imortal e fazê-lo modificar a sua estrutura porque ele provavelmente vai se sentir melhor vai se sentir mais em paz e aquele que está em paz não deseja delinquir então não é uma interferência no sentido pejorativo ao livre-arbítrio mas uma intervenção positiva dos atos conscientes de criação existe um livro de um neurocientista e que é exatamente esse o título atos conscientes de criação em que ele descreve esses fenômenos então na verdade esse momento é um momento correto de interferir no livre-arbítrio porque nós precisamos intervir no nosso mundo e impedirmos o mal nós não podemos orar a Deus poder até podemos mas seria esdrúxulo e dizermos Deus eu estou orando para que o criminoso melhore mas respeite o livre-arbítrio dele se ele não quiser melhorar deixe ele matar um pouquinho não não tem sentido esse pensamento temos que orar sim que o criminoso perceba que aquilo que faz é um erro que ele perceba que aquilo que ele faz faz mal a ele isso é intervir sim mas é uma intervenção positiva os espíritos o tempo todo nos influenciam Kardec enuncia isso na questão 457 do livro dos espíritos influem os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais que imaginais influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem ora se os espíritos que são desencarnados nos influenciam a tal ponto que nos dirigem porque nós espíritos encarnados não teríamos o direito de utilizar as nossas engrenagens que nos foram entregues por Jesus para fazermos o nosso mundo ser um mundo melhor doutor Bezerra disse isso muito claramente o espírita onde estiver deve ser uma estação terminal das trevas por exemplo é essa frase então nós precisamos utilizar essa engrenagem e é muito curiosa é muito inteligente a pergunta da irmã porque o espírita às vezes ele peca pelo excesso por um tipo de raciocínio mas não percebe o entorragem não percebe o entorno do que ele está pensando porque todos nós interferimos no livre-arbítrio de todo mundo o tempo todo a forma como nós vestimos a forma como nós nos penteamos a vaidade a anedonia que é quando o indivíduo está amarrotado descabelado nem está aí para isso o indivíduo que usa um bom perfume que utiliza um mau perfume nos mínimos detalhes nós interferimos no livre-arbítrio do outro mexemos no ego dessa pessoa ou no ego daquela outra se nós já interferimos isso é inevitável pela condição inerente de vivermos no domínio da polis do coletivo porque não percebermos que interferimos e passarmos a intervir de forma positiva já que é inevitável influenciar e como disse o nosso irmão Assarrui com muita propriedade se nós modificamos o nosso spin deflagramos a modificação dos outros eu estava comentando com ele no intervalo nós somos da área da homeopatia e na homeopatia nós observamos isso e explicamos para os pacientes claro que com muito cuidado porque o paciente tem a mania de nos olhar e achar que está falando com um extraterrestre como nós explicamos isso mas quando nós explicamos por exemplo que num rebanho de gado bovino quando medicamos 10% das vacas daquele rebanho os outros 90% absorvem o remédio por contato eletromagnético com as suas parentes ou que se medicarmos um grupo de cobaias no laboratório o outro grupo de cobaias numa outra sala sofre a ação do remédio sem o haver tomado isso para nós espíritas não deve causar espécie porque é o entendimento da ação à distância do campo eletromagnético que o nosso irmão descreveu no movimento dos spins e que Rupert Sheldrake biólogo na década de 80 descreveu como o fenômeno do centésimo macaco mostrando que uma informação que uma espécie adquire aquela espécie inteira passa a adquirir mesmo a quilômetros de distância exatamente porque existe uma espécie de Google as Nouris os registros acásicos que vão fazer upload download e vão influenciar a evolução de um outro organismo da mesma espécie e nós que manejamos conscientemente a evolução vamos continuar evoluindo por omissão ou por comissão eu prefiro evoluir por comissão porque eu quero evoluir porque por omissão já vem evoluindo e não evoluindo muito e às vezes por negligência também e outras situações dantescas então é curioso observar isso porque o que a gente observa no fenômeno interno é um fenômeno físico de transmissão que hoje não dispomos de aparelhagem talvez para isso mas quiçá daqui a um tempo nós temos aparelhagens que possam registrar até esses momentos de transmissão não local de sinal e percebermos isso o que é muito curioso então a pergunta da irmã não é inocente não ela inclusive é muito complexa e vasta eu passei por uma experiência em que eu estava em casa meu filho estava com outros amiguinhos em Niterói e ela a mãe me liga dizendo que estava passando muito mal de bronquite ele deve ter se resfriado e pedi para ela fazer o favor de levar um pronto-socorro e que eu estava a caminho para buscá-lo nesse Inter que eu estava a caminho eu pedi muito na prece que eu sei que são ondas eletromagnéticas que iriam chegar até ele e aí o que aconteceu eu fui pedindo mesmo ao Dr. Bizerra que ele amparasse o meu filho porque eu sei o que é ter bronquite asmática e que eu conseguisse chegar-se para ajudá-lo chegando lá eu comecei ele estava adormecido quer dizer acalmou aquela bronquite dele e eu agradeci muito ao Dr. Bizerra porque a gente como mãe fica preocupada meu coração estava na mão como é que eu ia ajudá-lo estando tão distante e apesar que estava a caminho então foi para mim foi uma prova de tudo que você falou hoje de poder ajudar mesmo a distância eu não sei se isso seria uma forma na verdade a gente precisa aprender a aceitar não é acreditar é aceitar o poder pessoal da gente o espiritismo ele tem um detalhe muito importante para nós e que eu acho que é a conclusão mais importante desse estudo de hoje a conclusão mais importante é a seguinte aceitarmos o poder pessoal quando por exemplo Emmanuel Joana de Ângeles e outros espíritos foram convidados por Jesus a integrar a falange do espírito de verdade para codificarem o espiritismo o próprio Emmanuel a própria Joana de Ângeles narraram aos seus médiuns e aqueles que puderam acompanhar a evolução dos trabalhos que eles foram levados a esferas mais altas para se desvestirem do pensamento catolicizado que eles possuíam ao longo de séculos reencarnatórios e aprendessem a pensar em termos cósmicos nós espíritas ainda não pensamos em termos cósmicos nós ainda estamos pensando o espiritismo com uma vestimenta medieval por que falamos isto? porque ainda mendigamos a Deus aquilo que é nosso direito e nosso legado de filhos eternos e quando falamos isso alguns irmãos tremem achando que estamos falando de vaidade de narcisismo que é totalmente diferente não estamos falando para esquecermos os outros para abandonarmos ninguém para só pensarmos em nós não mas para aprendermos a contagiar os nossos irmãos de que o nosso irmão não é nosso irmão adotivo ele é de fato a gente tem o jargão é irmão em Cristo que é muito bonito mas é um jargão que nos protege de falar que outro é irmão de fato não é em Cristo ele é irmão porque ele é irmão mesmo assim como Jesus também é irmão nós ainda vivenciamos um estado pós concílio de Nicea quando o concílio de Nicea em 323 e 24 elaborou o credo nicênico para unificar as igrejas que tinham suas divergências foi criado o credo que a igreja católica reza creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra em Jesus Cristo seu único filho ou filho unigênito porque nós não éramos filhos de Deus a gente era adotado emprestado sei lá Deus como não explicaram muito bem no concílio e aí nós passamos a ser mendigos e não irmãos de Jesus Jesus é o irmão acima de todos os irmãos o irmão que mais nos ama o amigo mais próximo ele não está lá e eu estou aqui porque eu sou a planície da inferioridade e ele o ápice da evolução exatamente porque ele é o ápice da evolução ele está do nosso lado e assim como nós fazemos no movimento espírita ou em outros movimentos em que alguém quer presidir um local e pisoteio subalternos porque o importante é aparecer e não ser é ter e não ser a gente acredita que a espiritualidade faça o mesmo com a gente que Deus envia os mentores para a gente tipo assim desce lá e fala com o inferiorzinho que eu não posso descer enquanto as crianças islâmicas estão sonhando com Jesus e se rebelando contra governos totalitários nós espíritas que conhecemos o evangelho com tanta clareza afastamos Jesus nós formos observar Jesus está cada vez mais distante e inalcançável quando ele deveria estar do lado de nós a pessoa tem fé ela é taxada de fanática obsidiada o importante é ser descrente não você entrar em contato e sentir que existe um poder pessoal dentro de você que é Deus imanente e você não é filho emprestado você é filho de verdade não há como fugir a isso então quando nós nos conscientizarmos de que nós somos e não que nós somos emprestados ou adotivos a gente vai largar o estado de mendicância espiritual e vamos orar como filhos de Deus de fato e aí nós vamos intervir no mundo ao nosso derredor porque eu preciso emanar com tamanho poderiço que o outro sinta o amor e sinta que é bom para ele isso não vai me impedir de passar por provas e expiações Jesus passou por situações horrorosas porque há inteligências francamente refratárias ao bem ainda mas nós faremos a nossa parte o que nós não podemos é abrirmos mão de fazer a nossa parte porque vamos dizer ah eu não vou conseguir por isso que não consegue porque pensa dessa forma infelizmente a gente o tempo todo prega mas age como se não aceitasse aquilo que prega então a reflexão sobre a crise de consciência é muito séria se nós somos espíritas ou somos espiritólicos espiritantes e vamos enxertando no pensamento espírita os vieses emocionais que trouxemos do passado que trouxemos dos vícios e também de outras religiões porque ser espírita é pensar de forma cósmica não é pensar de forma acanhada sobre a realidade que nos aguarda nós não estamos na idade média e não temos que manter esse pensamento medieval dentro de nós de que nós estamos eternamente condenados ao afastamento de Deus eu não sei se os irmãos abarcam o que nós estamos colocando a ser forte demais mas eu observo muito isso e vejo muitos espíritas baterem a porta do consultório com dramas que me assustam não porque eles não têm o direito de possuírem situações conflituosas mas porque eles colocam na doutrina frases que eu nunca li e se culpabilizam e se auto sabotam e se auto atormentam quando a doutrina fala Deus te perdoou você está reencarnado segue ser feliz faz o bem repara o erro e o indivíduo quer sofrer a culpa do passado que ele nem lembra então vamos refletir sobre isso para aceitarmos o poder pessoal de Deus imanente e transcendente em nós no universo de neuroimagens de pósitrons de elétrons que nós entendamos que nós somos como dizia um sábio hindu para Mahan Yogananda anjos de luz enclausurados na matéria mas que quando alguém diz que não pode ele não acredita porque sendo filhos de Deus se não nos esquecermos de que somos gotas do poder oceânico da divindade não nos desprenderemos do poder do grande oceano e nada nos superará que essa mensagem fique para nós que Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua paz Música